Hoje, sexta-feira, fechando a semana, já com o pé dentro do mês de agosto, estamos no dia 2 de agosto, nós temos um descompasso entre Vênus e Urano. Temos aqui um único ciclo planetário de destaque realmente relevante durante a semana e um único assim de mau humor, o único que cria ou aponta para um sinal vermelho durante toda essa semana. Estamos falando do descompasso entre Vênus e Urano. Vênus em leão contra-ataca ou é contra-atacado por Urano em touro. É o único ciclo, como eu falei, realmente que vale a pena a gente analisar com um pouco mais de profundidade durante essa semana. Esse é um ciclo que desobedece nosso orçamento. Despesas extras teimam, insistem em desafiar nossa contabilidade e nos fazer gastar com o que não estava previsto. É um problemão para quem está com as contas na ponta do lápis, para quem achava que ia pôr as contas em dia ou, pior ainda, para quem já estava no vermelho. Entradas regulares, pagamentos tidos como certos, podem ser cancelados ou adiados. É um bom momento para se pensar, mesmo se ver forçado, a buscar outras fontes alternativas de receita para complementar o orçamento que balançou. Não gaste por conta do dinheiro que vai entrar, pode não entrar. Nos afetos, sustos também, que criam um clima de instabilidade. Amores cansados, descoloridos e a muito sob pressão, pode não resistir. Esse ciclo pede renovação e frescor nos relacionamentos. Amores interessentíssimos, mas passageiros, descompromissados, pintam só para dar um gás, só para despertar corações adormecidos e sem graça. Relacionamentos que não estavam bem fixados, bem colados, podem descolar sobre essa dupla. Novidades parecerão mais atraentes do que o que já temos na mão. Liberdade e amor aqui podem colidir. Portanto, afrouxe a corda e dê espaço para quem você ama e para quem você quer que continue ao seu lado. Os efeitos que eu acabei de escrever aqui hoje para vocês, sobre a ligação tensa, sobre essa bateção aqui de frente entre Vênus e Urano, é um efeito que está no céu e afeta todos nós. Mas, de repente, você pode ter isso no seu mapa natal, essa ligação tensa entre Vênus e Urano. Aí, tudo que eu falei hoje sobre o que pode acontecer para todos nós, acontece com frequência, com regularidade, na sua vida. E, para você saber, primeiro, se você tem esse aspecto, essa ligação entre Vênus e Urano no seu mapa natal, vai lá no meu site, calcula o seu mapa natal e confere se você está lá com esses dois planetas se batendo em condição desarmônica. Fora isso, saber como é que funciona, quais são os efeitos quando um planeta conversa com o outro, seja no nosso mapa natal, seja no céu, portanto, seus efeitos coletivos para todos nós, vale a pena a gente estudar, analisar com um pouco mais de profundidade, saber como é que a natureza de um planeta interfere na natureza do outro planeta quando eles estão ligados. Isso a gente estuda no curso de Aspectos. Quem quiser aprofundar esse tema, que se aplica não só, de novo, à vida da gente, dependendo se a gente tem esses pontos no mapa natal, mas também o que está rolando no céu e que a gente também pode ser influenciado por essa dinâmica. Veja aqui na legenda para saber mais sobre esse assunto e acessar informações sobre o curso Planetas em Aspectos. Fica aqui a dica. Kate, gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Aproveitem que o céu deu a ser uma descongestionada. O trânsito não está engarrafado para agilizar tudo o que você tem que fazer, porque estamos com menos eventos planetários, portanto, estamos com um pouco mais de neutralidade para poder agir. Toca aí a sua semana, toca aí a sua vida. Até a próxima semana, gente. Tchau.